Muitas partes 2 são boas, outras são razoáveis, outras são muito ruins, mas de uma maneira geral elas tendem a ser piores do que a original. Agora, quando se trata de filme de super-herói, curiosamente a realidade é oposta. Super-Homem 2 é melhor do que Super-Homem 1, Homem-Aranha 2 é melhor do que Homem-Aranha 1, Batman 2 é muito melhor do que Batman 1. Talvez isso seja porque o primeiro filme perde muito tempo estabelecendo as origens do herói e o segundo filme tem mais liberdade para explorar isso. Thor, o Mundo Sombrio, segue essa escrita, ele é melhor do que o primeiro filme que já era bacana. Thor, The Dark World Ou Thor, Mundo Sombrio, tem a ver com elfos negros, criaturas malignas que há milhares de anos tentaram deixar o universo em trevas. Odin e os guerreiros de Asgard os combateram, venceram a batalha, só que não definitivamente, o chefão dos elfos negros escapou. E agora eles estão de volta e o Thor precisa combatê-los. Para isso ele pede ajuda de nada mais e nada menos que o seu meio-irmão Loki, que é disparado o melhor personagem do filme. Eu vou falar um pouco mais dele mais adiante. A primeira coisa que fica clara aqui é que a gente tem muito mais Thor do que no primeiro filme. Muita gente gostou daquele elemento do Thor estar na Terra sem os poderes, porque ele precisava aprender uma lição e provar para o pai dele que ele era digno do martelo. Eu já achei isso um pouco sacal porque eu não levo o filme de super-herói muito a sério. Se eu vou ver um filme do Thor, eu quero ver o Thor. Esse filme faz constantes referências aos demais filmes da Marvel. Isso é legal, mas por outro lado isso gera uma coisa que eu sempre me pego pensando. Se o filme faz questão de fazer menção, por exemplo, dos Vingadores, por que o Thor não pediu ajuda do Hulk ou do Homem de Ferro? O cara prefere pedir ajuda para o Loki, que é totalmente traiçoeiro. Ele não pode confiar nesse cara. O cara tentou destruir a humanidade, mas ele não chama o Hulk. O Hulk não está fazendo nada, chama o Hulk. Essa coisa ficou na minha cabeça, o filme inteiro não tem jeito. É o preço que a Marvel paga por fazer questão de linkar todos os seus filmes. Chris Hemsworth está muito bem como o Thor, ele está muito mais à vontade. Até visualmente ele está melhor. Ele está imponente, ele é poderoso. Você vê ele sendo o Thor o filme inteiro, é muito satisfatório. Quem é fã do Thor não tem do que reclamar. Os principais personagens do primeiro filme estão presentes. Alguns só para cenas de batalha. Aqueles quatro guerreiros que sempre acompanham o Thor estão aqui, mas eles basicamente só estão no filme para cair na porrada. O que não é necessariamente uma coisa ruim, porque a ação do filme é muito boa. Mas alguns poderiam estar fora da história, que não teria mudado muita coisa. A Natalie Portman está de volta e nesse filme ela tem um papel muito mais ativo do que no primeiro filme. O vilão do filme é o Malachite. Ele é interpretado pelo Christopher Eccleston. O primeiro problema é que o ator está praticamente irreconhecido. É muita maquiagem. Esse personagem podia ter sido criado por computador e não teria feito diferença. O segundo é que ele aparece pouco em cena, ele não tem carisma e você em nenhum momento entende a motivação desse cara. Você sabe que ele é mau, que ele quer destruir o universo, que ele odeia Asgard, etc e tal. Mas o filme não te permite conhecer o suficiente sobre esse cara para temê-lo ou até para admirá-lo. Então infelizmente o Malachite é muito chato quando ele está em cena. Você fica, tá bom, você é um elfo negro do Mal Supremo. Corta, mostra outra cena, já entendi. Outra questão que eu não gostei muito é que o filme tenta agradar todo mundo. E nisso ele acaba não sendo nada. Ele é um filme de super-herói, ele tem muita ação, ele tem efeitos visuais muito bonitos, ele tem alguns momentos tensos e sérios e ele tem alguns momentos bobalhões porque ele usa muito alívio cômico. Tem um trio que está no filme só para fazer piada. Eles não estão mal no filme, não tem problema. As cenas dele até são cômicas, são engraçadas, são bem feitas. Mas essa é, por exemplo, a diferença entre Thor e The Dark Knight. The Dark Knight não perde tempo tentando ser engraçado. Ele falou, ó, a gente vai fazer um filme de super-herói, mas um filme sério. Thor não. Aliás, nenhum filme da Marvel faz isso. Todos querem agradar todos os públicos imagináveis. Então eles apelam para todos os elementos e acaba ficando um filme de super-herói. Eu não consigo dizer que Thor 2 é um bom filme. Eu consigo afirmar que é um bom filme de super-herói. Ele não sai desse elemento. A melhor coisa do filme, de novo, é o Loki. Ele continua carismático, elegante, traiçoeiro. As cenas em que ele e o Thor estão juntos são muito boas. Os diálogos dos dois são muito bons. Tudo que vem do Loki funciona. A grande cena, mega-alfa, mais empolgante e fodona do filme envolve o Loki. Além do personagem ser muito bom, ele faz coisas muito legais. Para mim, faltou Loki nesse filme. A Marvel tem uma mina de ouro com esse cara. O diretor é o Alan Taylor. Ele é um diretor de televisão. Ele dirigiu muitos episódios de séries como Sex and the City, The Sopranos, Mad Men e, mais recentemente, Game of Thrones. E ele aprendeu muita coisa dirigindo Game of Thrones, principalmente cenas de ação. Você vê claramente que o cara sabe dirigir a ação. Eu não vou dizer que é uma direção diferenciada, não. As cenas de ação são muito boas, mas, de uma maneira geral, você não sai do cinema falando Nossa, eu nunca imaginava que um diretor pudesse fazer isso com o gênero super-herói. Eu nunca tinha visto uma direção tão autoral. Não. Ele faz tudo direitinho. Ele não comete erros muito graves. Ele faz o papel dele. Se destaca nas cenas de ação. Mas é mais ou menos isso. O final é muito bom. Você fica empolgado. Você sai... É uma mistura muito legal entre fantasia e ficção científica. Gostei da maneira como ele trata os dois elementos. Resumindo, o elenco é muito bom. O Chris Hemsworth tá muito à vontade com o Thor. O Loki, mais uma vez, rouba o filme. O vilão é broxante. A Natalie Portman tá mais relevante, mas o romance dela com o Thor arrasta um pouco o filme. Ele tem alívio cômico, que funciona, mas você fica se questionando se ele realmente era necessário. A ação é primorosa. O final é excelente. Eu gostei de Thor. É um bom filme de super-herói. Saí satisfeito do cinema. O filme acerta muito mais do que erra. Nota 7.4 pra ele. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.